Santa Catarina é o estado que mais produz pescados e moluscos do Brasil. Para manter essa liderança, a Assembleia Legislativa aprovou uma lei que obriga o poder público estadual a divulgar campanhas publicitárias sobre a importância da interrupção da pesca durante o período de reprodução dos animais. O objetivo é destacar o papel do chamado defeso na sustentabilidade da vida marinha e da atividade pesqueira. Assembleia Legislativa. Presente na sua vida.